Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vou mostrar pra vocês um pouquinho do resultado da Cá com 6 drenagens, 13 dias de operar. Quero falar hoje pra vocês sobre a drenagem, tá? O que que a drenagem ela muda de um profissional para o outro? Pessoal, veja bem, todo mundo que vai fazer um curso de massoterapia, de fisioterapia, de massagem, uma técnica especializada em drenagem, vocês vão aprender o padrão, o que todo mundo ensina. Você vai ficar só naquilo ali que você aprendeu, você tá errado. Você tem que desenvolver a técnica e trabalhar do jeito que dá resultado pra você, pro cliente ou pro paciente. No começo da minha trajetória no pós-operatório, eu fazia a drenagem padrão, que é isso aqui, tá? Só que isso aqui não gerava resultado pra mim. Eu fazia isso aqui. Não gerava resultado pra mim. O que que eu comecei a fazer? Eu comecei a desenvolver a minha técnica e a minha técnica, ela gera resultado. Vocês podem ver que essa paciente tá com, hoje é a sexta sessão de drenagem dela. E olha o resultado que ela tá tendo exponencial, entendeu? Quando vocês forem olhar uma técnica, olhem depois o resultado daquele pós que vocês estão assistindo. Porque é o corpo que vai falar se o profissional é bom ou não. Não é o que você tá aplicando aqui. O corpo depois ele vai responder com o resultado. Então, uma das coisas que a gente precisa entender, quando alguém tá desempenhando uma técnica, fazendo uma drenagem pra mostrar pra vocês a técnica que se usa. Por exemplo, eu tô aqui mostrando pra vocês a minha técnica. Eu não tô aqui perguntando pra vocês se eu tô fazendo certo ou se eu tô fazendo errado. Eu já faço isso há 25 anos, 11 no pós. Quando vocês quiserem saber se a técnica funciona, seja a minha, seja de qualquer profissional, vocês têm que buscar o resultado desse trabalho. Esse corpo ele vai falar, cara. Você tá entendendo? Ele vai falar no resultado. Quando a gente tira as malhas, quando a gente tira os rolinhos, porque não é só a drenagem que faz o efeito, não. As malhas fazem o efeito, o sutiã faz o efeito, os folhinhos fazem o efeito. Isso dentro das minhas técnicas que eu aplico e que me geram muito resultado. Ó, aqui eu tô fazendo um remodelamento na cintura, porque eu quero fazer uma marcação nessa cintura. Então, eu tô fazendo uma drenagem aqui normal. E tô fazendo um remodelamento de cintura, porque eu não quero que ela fique quadrada. Você imagina se eu fizer uma cirurgia e você fica louca de quadrada? Imagina, é triste, né? Deus livre. Isso que a gente pode fazer na própria drenagem, tá? Quero que vocês conheçam um pouquinho do meu trabalho na massagem. Como é que eu faço? Como funciona? Como gera resultado? E aqui, agora a gente vai pras pernas. Gente, eu já tava drenando ela, tá? Eu só comecei a gravar o vídeo na metade. Então, aqui a gente vai pras pernas. Tem pessoas que vão falar assim... Ah, eu não faço drenagem o corpo inteiro. Eu faço. Porque o meu pacote, ele é com 14 dias. Então, eu tenho 14 dias pra entregar esse pós-operatório. Bem feito. Bem modelado. Se eu dreno as pernas, eu tiro mais o edema, mais o líquido do corpo. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou desinclamar mais esse corpo ainda. Então, não pode ser preguiçosa. A pessoa que não quer fazer nas pernas tem preguiça. Você tá ali e faz com excelência. Às vezes, a gente vai ter dois trabalhos. De fazer bem feito e de fazer não feito. E aqui é a mesma coisa. Aí, pra dar um agradinho, ó. Eu passo um pouquinho de relaxante nos pés. Porque elas adoram. Né? É gostoso, né? Porque imagina. Então, tudo inchado. Usando as meias. Eu vou colocar assim, ó. Mais fácil. Pra vocês verem. E aí, eu faço esse movimento aqui, ó. Eu uso esse aqui, ó. Na panturrilha. Será que dá pra ficar com o quadrilho? Esse aqui. Deixa eu ver se tá pegando bem ali. Pra me mostrar bem se eu enchei. Não tá pegando. Então, eu vou virar aqui, pessoal. Pra vocês verem como que é na perna. Tá bom? Aí. Então, na perna, eu uso esse aqui, ó. Eu já usei o Jarni. Aí, eu venho aqui, ó. E trabalho bem a panturrilha. Isso desde o primeiro dia. Por quê? Porque essa massagem aqui, ela vai evitar... Não vai evitar, não. Vai ajudar a evitar o trombo. Tá? Na trombose. Mesmo usando a meia. Eu faço isso aqui. Eu melhoro o sistema circulatório. Eu melhoro o bombilhamento do sangue. E eu venho aqui, ó. E eu faço o acabamentinho aqui, ó. E eu faço o acabamentinho aqui, ó. A mesma coisa na outra perna. Deixa eu virar um pouquinho aqui pra vocês verem. Deixa eu tampar aqui bem, tampadinho, pra não cabecinho nada. A mesma coisa aqui, ó. Vou usar esse gel. E aí O que o que essas coisas são? Queirão não éoa. Isso tá deِّi. E aí Amém. 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 É extralúbicas, hein? Veja bem, eu não tô ensinando vocês, tá? Isso aqui não é uma aula pra vocês aprenderem a fazer massagem. Isso aqui é mostrando um pouquinho pra vocês do que eu faço, né? Dentro do meu pós, que gera muito resultado. Agora a gente vai drenar um pouquinho a mama. Aqui eu vou usar a erodóide, porque ela tem bastante hematoma nessa parte ainda. Sempre remodelando essa mama, pra ela ficar com a marcação que o doutor fez. Pessoal, e nós temos o SOS, tá? Quero explicar pra vocês o que é o SOS. O SOS, ele é um atendimento à distância, via WhatsApp. Então, no SOS, o que que a gente faz? A gente assiste esse paciente pelo WhatsApp, tá? Video-chamada, tudo que vocês precisarem, desde que eu consiga fazer pelo telefone. Mas no SOS, eu consigo orientar vocês na qualidade do pós-operatório de cada um. Então, operou, vai operar, contrata o SOS, vai me mandar fotos. Eu vou fazer uma análise. Funciona? Funciona muito, tá? Funciona muito, porque vocês têm um suporte, né? Vocês têm um respaldo. Então, gera mais confiança em vocês e tudo mais. Então, dá muito certo. Eu tenho bastante paciente no SOS que eu atendo, que estavam com problemas e que a gente conseguiu reverter o quadro, tá? O SOS, ele tem que ser uma medida de suporte pra vocês não terem problema. E não quando vocês já têm, tá? Eu tenho muitas meninas que procuram o SOS quando já estão cheias de B.O. O ideal é fazer o que é? Vou contratar o SOS numa pré-operatória, porque daí eu vou orientar vocês sobre tudo que vocês vão fazer pra ter um pós de excelência. E aí E aí E aí Pessoal, é isso, tá? É um pouquinho do que eu faço dentro do meu atendimento pra vocês conhecerem um pouquinho do meu trabalho. Quando a gente estiver perto de terminar, eu vou fazer mais outro resultado quase final pra vocês acompanharem. Obrigada. Não se inscreveu ainda? Se inscreva, deixa o like, compartilha, comenta aí o que vocês acharam. Tá bonito esse resultado aqui com 6 sessões de drenagem? Fala pra mim aí o que vocês acharam. Obrigada, Deus abençoe e até o próximo vídeo.